Pra que querer brindar, eu tenho um coração Já deu pra perceber, você é sem noção Não sei me controlar, quando você está Tudo no mundo, tudo em mim, tudo fico mais bonito a te olhar Não somos mais criança pra querer brincar Não me dê esperança, você não vai voltar Me diz o que sua mente imagina Quando a gente se beija, você sente o que eu tô sentindo O seu corpo também faz mais sentido Só eu, você e o paraíso Você sente o que eu tô sentindo O seu corpo também faz mais sentido Só eu, você e o paraíso Só eu, você e o paraíso Pra que querer brindar, eu tenho um coração Já deu pra perceber, você é sem noção